Fala, galera! Bem-vindos ao canal... Tio Lucas e Laila! E hoje, Laila... Nós vamos fazer o quê, tio Lucas? Nós vamos comer guloseimas! Porque o vídeo de hoje é... Acerte a pergunta e come uma guloseima, porque ele tá todo atrapalhado. Sim, nós vamos comer guloseimas, mas só se acertar a pergunta. Se não acertar... Não vai comer nada. Então, sinto lhe dizer, Laila, que hoje você não vai comer nada. Porque você não almoçou, Lucas? Eu não almoçei pra poder gravar esse vídeo. Porque ele quer comer, mas eu não vou deixar barato, não. Não, eu não vou deixar você acertar nenhuma hoje. Quem disse, tio Lucas? Quem disse? Quem disse? Olha, eu vou começar a semana de provis, eu tô estudando, eu tô bem ligada nas coisas, então... Tá. E produção, como é que vai funcionar esse desafio? Então, lembra da outra vez que a gente fez? Quem acertasse as perguntas ganhava o... Um pop-it. Um pop-it. Que tal a gente pegar aquele botão bem ali, hein? Pra ter que bater e poder responder? Tá. Deixa eu ver. Então, põe aí, mão na cabeça, né? Que aí eu vou fazer a pergunta, quem bater, responde. Tá. Aqui, ó. Várias guloseimas. Muita coisa boa. Gente, tem uma caixona de chiclete aqui. Ai, meu! Eu quero chiclete. Tá. Então, vamos lá. Mão na cabeça. Mas calma, antes de começar o vídeo, Laila... Não pode se esquecer de se inscrever no canal, Tio Lucas. Deixar o like, porque esse aqui é o canal Tio Lucas e Laila Show. O canal de nós dois, né? É o cenário do Tio Lucas, né? Mas é o nosso canal. Quem sabe o dia a gente tem um estúdio maior e tem um cenário pro meu canal, pro canal Tio Lucas e pro Tio Lucas. Um complexo de estúdios, né? Sim. Tá, bora lá. Então tá, bora lá. Primeira pergunta. Mão na cabeça. Tem que esperar eu terminar a pergunta, tá? Tá. Dizer já, tem que dizer já. Isso, quando eu disser já. Quais são as cores do arco-íris? Já! Au! Ai, desculpa! Quais são? Olha lá. São sete, pra começar. Será? Tá, e se ela errar, eu ganho a guloseima? Não. É, Laila, se tu errar, passou pra ele. Deu um pouquinho. Deu um pouquinho. Uhum. Amarelo. Uhum. Azul. Uhum. Verde. Uhum. Calma aí, eu vou saber. Já falei amarelo, né? Já. Não sei, hein? Amarelo, azul, verde, verde. Dez segundos, né? Não, não. Me poupe. Me poupe. Vai ficar até amanhã. Amarelo, azul, verde, verde. Não tem rosa. Não tem rosa que eu saiba, não tem. Gente! Dez, nove, oito, sete, seis, seis. Eu esqueci! Dez, cinco, quatro, três, dois, um. Branco? Parou. Falou que o azul, né? Não, eu falo azul. O roxo, o lilás. É, aqui diz violeta, mas roxo acho que é. Violeta, lilás. Faltou dois, que era o violeta e... E o verde. Ele já tá bem verde. Ela falou verde. Era o laranja. Ai, laranja. Ai, mas que pena, Laila. Quem vai comer a primeira guloseima? E eu nem mostrei, né, pra vocês qual era a guloseima que eu tinha escolhido. Tá. Começar com a menorzinha. Uma bomba de doce de leite! Não, Lucas. Sinto muito. Não, só um pouquinho. Não, não. Não, não. Hoje é guloseima. É guloseima, é tudo doce. Guloseima é doce. Que delícia. Laila, olha isso. Vou mostrar bem de pertinho, hein, linhas? Não, é muito sim. Eu amo doce de leite. Ai, gente, amei. Vamos pra próxima rodada? É, tá bom. A próxima vai ser essa. Vou mostrar logo de cara. Ai, eu amo. Vai ficar bem aqui. Tá. E a próxima pergunta... Mão na cabeça. Só quando eu disser já. Qual é a letra que antecede a letra O no alfabeto brasileiro? Já. A letra O? O que antecede a letra O no alfabeto brasileiro? Ah, tá. Meu Deus. E aí, Laila? N. N? Certa resposta. Ah, também, né? Se não soubesse essa, pelo amor de Deus, né? Ah, eu tive que contar. Não sou muito boa no alfabeto. Mas... Na hora, né? Na hora, eu digo assim. Mas, olha aqui, Lucas. Mas eu tô aqui com meu doce de leite. Isso aqui vai durar horrores. Tá, próxima rodada. Próxima rodada. Gente, mão na cabeça. O doce. Cadê a gloseima? Ah, é a próxima. É, mãe. Eu já comi a gloseima. A próxima é M&M's. Ai, eu amo. É de amendoim? Não, é o tradicional de chocolate. Meu Deus. A Laila esfomeada e desesperada. Mão na cabeça. Não quero ninguém com o cotovelo na mesa. Quando eu disser já, viu? Qual banda de rock que o cantor britânico Fred Mercury pertenceu. Já! Meu Deus. Quase que ela quebra o botão. Queens. Queens? Meu Deus. Ela acertou no chute. Não, eu sabia. Eu tinha na mente. Mas, meu dedo. Eu bati assim. Bate devagar. Vai quebrar o meu botão aqui, caramba. Não precisa dar prejuízo pro Lucas. Tá. Que além do Lucas não ganhar o negócio, ainda fica com o botão quebrar. Ah, não, Laila. Nem era Queens. É Queen. Sei lá. Queen, Queens. Eu não sei. Eu sou dessa época de cringes. Eu também não. Não sou da época do Queen. Não sou, não. Tá boa. Bora ver agora qual vai ser a próxima. Eu te dou um, você quer um. Não. Gente, eu acho que o menor agora é esse aqui, né? Olha. Olha, gente. Nutella. Ai, meu Deus. Um potinho cheinho. Não vai dar pra comer agora. Não. Precisa de uma colher. Mas... Isso aqui, ó. Eu vou ganhar e vou guardar pra comer com biscoito depois. Tá? Bora lá. Mão na cabeça. Qual é o único país onde o animal koala vive? Um, dois, três e já. China. Será? Eu acho que não é. E olha, gente. Eu tenho que clicar bem aqui pra ver a resposta. Eu acho que é a Austrália, não é? Não, a Austrália é canguru. Eu acho que é a Inglaterra. Austrália. Chora na Austrália. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu ofereci o M&A e você não quis. Ah, mas... Tá, eu vou te oferecer um pouquinho, então. Pera aí. Mas olha, senhor Lucas. Não pode também não bater a mão e não se arriscar, né? Não, mas eu não sabia a resposta. Eu lembro que era a China pelo Rogue Fupano. Só vou bater quando eu tiver certeza. A Laila também achava que ela tinha certeza, né? Ela era lá. Sabe por quê? Eu me lembro que quando eu era criança eu assistia um desenho que era sobre um coalinha que vivia numa árvore de eucalipto na janela da casa de uma menina. Eu não me lembro o nome desse desenho. Mas eu lembro que era na Austrália, não sei o quê. Vou oferecer um pouquinho pra Laila, tá? Ó a Laila. Eu achava que era a Inglaterra porque quando eu fui pra Inglaterra eu vi um monte de coalinha lá. Ah, coala. Eu pensei em pão. Bora lá. Próximo. Eu acho que o próximo aqui seria esse ou esse? Bora ver as gramas. Esse aqui, 50 gramas. Então é esse. Aqui, galera. Two bags de creme de avelã, que é de Nutella, né? Ah, é pra comer, comer Nutella. Foco aí, mão na cabeça. Preste atenção na pergunta. Tá vindo aqui, ó. Qual é a floresta tropical mais extensa do mundo? Um, dois, três e já. Dá vontade pra apertar. Geografia não é comigo. Floresta amazônica? Floresta tropical mais extensa do mundo. Vamos clicar aqui, gente. Amazônia. Me dá. Não, nunca. Nunca será seu. Já é, querida. Eu aceitei. Gente, agora... Geografia não é comigo. Agora não. Eu tenho prova. Depois já fazia. Já tá sabendo. Já tá? Gente, olha o que eu vou fazer agora. Vê se não foi os melhores que eu ganhei. Ah, não. Como um, Lucas. Só um. Eu te ofereci mesmo. Você não quis a culpa. Não é minha. Gente, olha isso. Esse já é recheado com Nutella. Põe mais. Mas isso aqui... Aí fica mais. É pra fazer isso aqui, gente, ó. É pra fazer isso, Laila. Por favor, anzãozinho. Por favor, Lucas. Seja bonzinho. Não seja egoísta. Porque eu sei que você... Não é que eu sou egoísta. Mas você, Laila, consegue ver isso aqui? Consigo. Meu Deus, gente. A gente podia gravar um vídeo provando um... Nunca agrava títulos na minha vida. Misturar coisas gostosas. Verdade. A Laila gravou no canal dela comendo tudo com ketchup. Ficou meio estranho. Algumas coisas. Não, combinações gostosas. A gente podia fazer, hein? Vamos pro próximo? Próximo. Vamos ver aqui. Bem, agora é esse. Galera, olha só. Eu nunca tinha visto. Mas a gente foi do cookies. É novo? Chocolate batom com cookies. Esse é lançamento, ó. Ah, então eu faço questão de ganhar. Vai, pergunta. Mão na cabeça. Concentração. Próxima pergunta. Onde são disputadas as lutas de judô? Um, dois, três e já. Meu Deus. Viu por que eu não coloco a mão? Porque ela vai acertar na minha mão. Ela vai arrancar a mão fora, gente. Não dá. Tá, eu acho. É no tatame. Vamos lá, gente. Bora ver. Mas é o nome. Mas é tatame. No tatame. Eu como a coisa nova. Você fica aí com essas coisas antigas cringes. Gente, não precisa. Isso aqui, ó. Primeiro impacto, meninas. Para você comer o novo cookie. Primeiro, abra. É uma coisa que eu dou pra você ir, né? Ai, Lucas. Ai, Laila. Ai, Laila. Ei, você. Laila. Sai, quer fazer uma troquinha? Troquinha de guloseimas? Eu te dou. Mostra aí. Mostra os cookies. Mostra os cookies. Um pedacinho de cookie. Por um tubete. Por um tubete? É. Ah, tá. Mas sem Nutella. Tá bom. Com doce de leite, eu te dou mais um beijo. Tá? Troca a seita. Troca a seita. E tu não vai provar o teu de cookie? Onde ela dava só? Ela queria o mesmo, olha isso aqui, ó. Gente, vamos gravar mais vídeo assim? Tô comendo? Prova aí pra dizer o que que tu achou. É bom? Tô com o salgadinho de cookie. Mais pro doce de chocolate. Não boa combinação. É. Então tá, próximo. Gente, agora eu acho que é esse aqui, ó. Piraquê. Esse piraquê é aquelas waifu com recheio de chocolate. Só que é aquele waifu diferente, meio americano mesmo. Não é o waifu brasileiro. Esse eu nunca comi. Mão na cabeça, gente. Ei. Olha aqui, vamos lá. Pergunta. Qual o nome do som grave, incômodo e barulhento emitido pelas pessoas quando estão dormindo? Mão na cabeça. Mão na cabeça. Um, dois, três e já. Ei, eu não coloco a mão que não é possível. Eu vou falar. Não pode. Tem que ser a mão que tá na cabeça. Bora, de novo. Mão na cabeça. Na cabeça, gente. Na cabeça, Laila. Eu vou na cabeça e ela tá me encostando. Um, dois, três e já. Ah, não. Ela tá muito perto do botão. Que certo. Não tava, Lu. Que a gente tava certo. Agora vamos lá, Laila. Qual é a tua resposta? O ronco. Ronco. Mas essa também? Esse eu não te dou nada. Ai, eu gostei desse site de perguntas e respostas aqui. As outras eram o New Armstrong. Mas isso é uma pergunta mais difícil. Essa palavra pra Laila poder perder, né? E tu também, então. Mas é que não dá tempo. Ela bate muito forte. Eu fico com medo de colocar a minha mão aqui. Ai, tu pode continuar com medo. Não tem problema. Laila, só prova aí pra dizer o que tu achou dessa guloseima. Olha como um. Ai, eu nunca comi esse. Me dá um. É o mesmo. Gente do céu. É bom? É bom. Próxima. Esse aqui, ó. Tem 100 gramas. Esse aqui também tem 100 gramas. Qual vai ser primeiro? Acho que esse, né? Nossa, esse eu também nunca comi. Nossa, a Laila era viciada nisso. Quando ela é menor, ela levava sempre pra escola. É muito bom. E não tem glúten, não tem lactose. Antes que eu mencionava, a Laila tinha intolerância a glúten. Então, não tem gosto de nada também. Vamos lá. Próxima pergunta. Aqui. Primogênito é o nome dado ao primeiro ou ao último filho de um casal. Um, dois, três. Laila pra trás. Um, dois, três. E já. Foi o Lucas. Foi o Lucas. Laila. Mas você não sabe se eu acertei. Laila, Laila, levanta. Põe ela lá em cima. Põe ela lá em cima. Mas você não sabe se eu acertei. Esse tá óbvio, viu? O primeiro ou o último filho, Lucas? Primeiro, né? Prie de primo, gente. Primeiro filho. Prie de primeiro, né? Gente, olha. E nunca come isso aqui, tá? Lucas, uma troquinha. É uma delícia. Mas eu acho que não tem gosto de nada. Quer uma troquinha? Não. Quer sim. Não. Ah, ela não me dá por livre de ponta e minha vontade. Não. E tu me dá por livre de ponta e minha vontade? É toda uma troquinha. Não. E tu me dá por livre de ponta e minha vontade? Não. Ah, gente, esse ritorio é uma piada. Não. Uma confusão. Não. Por favor, Lucas. Ah, eu acho isso uma delícia. Se tu achou ruim, eu canto. Não, deixa eu ver que eu vou trocar. É pipoca de arroz. Ai, não gostei. Tá, vamos lá pra próxima. Agora vai ser essa. Pacotão de pipoca de milho. Aquela ali é pipoca de arroz. Essa aqui é de milho. Eu prefiro essa daqui. Mão na cabeça. Ei, tá mais perto de quem? E agora? Tá mais perto de quem, hein? Tá, mão na cabeça. Tira o cotovelo da mesa. Postura. Porque fica assim meio corcunda. Só pra você deitar por cima do botão. Nossa. Próxima pergunta. Qual cidade brasileira é conhecida como a terra da garoa? Mão na cabeça. Um, dois, três e já. São Paulo. São Paulo. De comer. Que disso? Eu não sei. Todos os preferidos da Laila. Pipoca, Nutella, doce e leite. Quem disse que é o meu preferido? Olha isso aqui. Tu pegou isso? Não, porque já tá até com o do que isso. Mas olha aqui, ó. Que pacotão. Ai, eu compro no supermercado. Mas não ganhou. Não ganhei. Eu tenho que gastar pra mim. Mas eu não ganhei de graça. Acabou? Não. Tem o último. Tem mais um. Que é o melhor de todos. E agora? Tô até nervosa. O que? Uma caixona de chiclete. Pra pessoa comer assim todinha, sozinha. Encher a boca. Encher a boca. Eu não quero fazer isso de novo. Fazer uma bolha gigante. Mão na cabeça. Uma pergunta difícil, por favor. Quantas vogais há na palavra pesqueiro? Um, dois, três. Olha, ela tá me empurrando. Não, você também. Um, dois, três. E já. Cinco. Quantas? Cinco vogais. Quem ganhou esse desafio? Bom, gente. Hoje só um belo dia pra pular de paraquedas. Sem paraquedas. Gente, olha isso. Ai, meu Deus. Me dá um. É só um. Eu nunca te pedi. Não, inclusive eu nunca comi desse daqui. Eu acho que tem gosto. De babalô. Eu acho que é imitação de babalô. Faz assim, faz assim, faz assim. Pra te dar um cabinho. Morde assim no meio pra ver se tem a caldinha. Tem sim. A perda. Não tem caldinha nenhuma? A perda. Ah, tem, ó. Sim. Muito bom. Nossa, mas a gente tem mais muito. Então eu ganhei quantos? Pera aí. Um, dois, três. Três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Quem ganhou esse desafio sem essa pergunta? Eu! Porque a minha comida é a mais gostosa! Venham ver! Mas só teve uma, Carla. Ele errou e tu ganhou porque ela errou. Não, teve duas. Foi dois? Ah, foram dois. Então eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei, né, Laila? Não. Gostou? Não. E se vocês fizerem a parte dois desse desafio de guloseima, deixa o like aqui embaixo. Um super beijo. Beijinho. E tchau!